Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! Os grandes telões caíram na graça do povo na praça. Eles é um cigarro com a nossa seleção, fazendo gol para a nossa liberação. É gol, é gol, é gol, é gol do Brasil! Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! É gol do Brasil! É gol do Brasil! 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 Brasil!